Olá, o vídeo de hoje estava um pouco relutante de fazer esse vídeo porque é um assunto meio chato, mas é um assunto necessário. Então vamos falar sobre as mags e eu vou tentar ir desde o mais básico possível, coisa que você faz no nível 1, até a conclusão. Tenha em mente que a mag você pode customizar ela, fazer ela da forma que você bem quiser, mas pra esse vídeo eu vou falar da forma otimizada pra você usar a mag, porque observando os guias e as coisas que tem a respeito de Phantasy Star na internet, eu percebi que todo mundo fala, ai você pode fazer tal coisa, você pode fazer tal coisa, você pode fazer tal coisa, e eu acho que isso é interessante porque ter opções agrada o ser humano, porém nesse jogo você jogar escolhendo as suas próprias opções, ou jogar seguindo a forma meta, possui uma diferença gigantesca. Então nesse vídeo eu vou tentar seguir mais um pensamento de meta do que um pensamento de, ah não, de customização, ou como é que você pode ser livre pra criar seu personagem. Não, você não é livre. Se você quiser ser eficiente, você não é livre. Whatever. Chega de enrolação e vamos para o que interessa. Logo assim que você cria seu personagem, um dos NPCs que você vai estar falando pra poder completar as quests logo no início vai ser a Koff. E a Koff vai te dar essa missão aqui chamada Mag License Trial. Somente pegar e entregar e você vai ganhar sua mag. Feito isso, quando você apertar Ask, que aqui na primeira opção você vai ter aqui Mag, né, a terceira opção, mas no primeiro quadradinho ali, você vai ver ali a sua lista de mags, e você pode clicar em cima dela, e você vai ter algumas opções aqui, você vai ter aqui o Equip pra você equipar essa sua mag, e daí ela vai passar a fazer efeito pra você, né, então você deve equipá-la aqui. A próxima coisa que você vai fazer é você vai completar a missão da Echo, pra isso é só falar com a Echo, e ela vai te dar essa missão aqui que é pra você alimentar a sua mag. Você pega essa missão, depois você faz a mesma coisa, aperta Ask, vem Mag, clica em cima dela e você vai clicar em Feed Item. E você vai escolher um item desse aqui qualquer, pode ser um Monomate mesmo, e você vai alimentar ela só pra entregar a missão. Pronto, agora você já fez Vasco e saiu do tutorial. Agora vamos ao que interessa. O que é a mag, né? Além de ser esse companion que fica te seguindo, a mag é algo que vai aumentar os seus atributos de forma passiva. Então você ter a sua mag, você vai ter atributos aumentados. Porém, só de ter ela o teu atributo não vai crescer, você precisa crescer isso, entre aspas, manualmente. Pra fazer isso, existem duas formas, você pode dar comida pra ela e você pode dar Devices pra ela. E existem os prós e contras de se fazer isso, né? Por exemplo, quando você dá comida pra ela, nesse momento não dá pra ver porque minha mag já tá no nível máximo, mas você vai ver que tem aqui várias barras, e essas barras elas vão crescer dependendo de qual item que você está dando. Então se você der, sei lá, uma arma de S-Ataque, você provavelmente vai crescer o melee ataque dela. Só que fazendo isso, você também vai crescer outros atributos. E você tem que prestar atenção nisso, toda vez que essa barra chegar no final, você ganha um ponto a mais. E se você ganhar um ponto a mais em um atributo que você não deseja, isso vai ser um problema, porque você vai ter que gastar X-Cube pra remover esse ponto. E se você fazer cagada na mag ao ponto de, sei lá, 100 pontos em um lugar onde você não queira, aí é mais fácil você comprar uma mag nova ou então criar um personagem novo, porque já cagou a porra da mag e você vai ter que farmar uma cacetada 500 mil X-Cubes pra poder corrigir esses problemas. Então a ideia é que você aumente os atributos dela dando comida pra ela. Entretanto, eu não recomendo você dar itens pra ela. Por quê? Porque como eu falei, fazendo isso, você vai aumentar pontos e você vê aí que vai ter que fazer um balanço entre dar itens que aumente a ponto onde você quer e dar itens que remove pontos da onde você não quer. E aí é um estresse mental, essa é a forma tradicional de ser o para a mag. E além de você ter que ficar se preocupando com essa tabela, você ainda por cima só pode dar 3 itens pra ela por vez, porque tem a barra de energia ali. Cada item que você dá em se a barra de energia em 33% e quando ela tá com a energia no máximo, ela tá de barriga cheia e ela não come mais. Então, eu não vou nem entrar em detalhe em como que se faz isso, porque é perca de tempo, sinceramente, você fazer isso. E qual é a forma útil de você upar esses pontos? É você dar device para ela. Tá vendo aqui? Use device. Esses device você upa muito mais rápido, esses pontos, e você não tem o estresse de você acabar aumentando pontos num lugar errado, né? Então, vamos falar como que você consegue esse device e depois a gente volta a falar melhor sobre a mag. Quando você chegar no nível 30, você vai ganhar uma missão, que é esta missão daqui. Você precisa liberar subclassantes, e essa missão vai te dar 50 food device de cada tipo, né? 50 do Miri, Ranger, Technique e Dex. Então, isso aqui já serve para você começar, né? Com esses 50 pontos, você já deve colocar a mag no nível 80, mais ou menos, e aí depois você vai precisar de mais 400 para botar ela no 200. Então, aqui já é um início. Você já consegue ter a mag pelo menos no nível 30, que é muito importante isso. E como que você consegue mais desses itens? Quando você for no plaza, pegando aqui o elevador para o próximo mapa, descendo aqui pela direita, e falando com o NPC de Photon Drop, você vai ver aqui que você pode trocar dois Photon Drop por três itens desse device. Então, a ideia aqui é basicamente essa, é você pegar Photon Drop e trocar por food device. Dessa forma, você consegue aí aumentar da forma mais fácil possível. Tá, Prisato. E como que eu consigo Photon Drop? Quando você estiver em torno do level 70, você vai começar a dropar com uma certa frequência itens 10 estrelas, né? Armas 10 estrelas. E quando você dropar essas armas 10 estrelas, você vai apertar Ask. E aqui no último quadradinho, você tem aqui esse carrinho, e tem aqui o Swap, só. Você vai clicar nele, e vai ter aqui na segunda opção, Photon Spear. E aí você vai poder trocar as armas 10 estrelas que você pegou por Photon Spear. Então, isso aqui é muito importante. Quando você chegar no level 70, mais ou menos, é quando você vai poder terminar de upar sua mag, vamos dizer assim. É bom que até lá você já sabe o que você quer, qual é a classe que você quer jogar. Ou pelo menos espero eu. E aí você não faz cagada. Então, resumindo. Pra upar mag, usa food device. E se você não quiser grindar, você pode comprar food device também no mercado, né? Na loja. Como você pode ver, as food device de Technique, por exemplo, tá 5k cada uma delas. Então, você pode acabar comprando elas se você quiser. 5k eu acho que tá um preço muito barato. Qualquer coisa abaixo de 8k tá barato, porque é desvantagem pra pessoa que tá vendendo. Mas, enfim, os caras são noobs e tão vendendo a 5k. Então, desse aí eles vendem a 5k. Daí você pode comprar. Mas eu não recomendo que você compre. É melhor você esperar. Pegar as armas das estrelas. Se tiver a EQ do Magatsu, o Magatsu dropa muita arma. Ele dropa umas 30, 40 armas. Daí você consegue pegar essas armas, converter em Photospear. E depois converter em food device. Show? Show. Agora, vamos voltar a falar da mag. Falamos sobre o nível dela. Agora, o que você deve upar na sua mag? Essa é a parte mais complicada de todo o processo, mas eu vou tentar simplificar. Você vai upar o atributo que você usa de ataque na sua classe. Basicamente é isso. Parece até simples pra falar a verdade, mas existem alguns poréns, né? Primeiro, eu quero deixar bem claro que você não vai upar defesa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai estar perdendo pontos se você fizer isso. Você vai upar ou dex ou algum ataque. E como que você vai decidir qual é o atributo que você vai upar? Você vai ter que responder a si mesmo duas perguntas. Primeiro, qual é o atributo que a minha classe usa? Segundo, qual é a classe que eu vou jogar? E qual é a subclasse que eu vou usar? Se você conseguir responder pra você mesmo essas duas perguntas, você consegue upar sua mag. Se você não consegue responder a pergunta de qual é o atributo que a sua classe usa? E qual é a classe que você vai usar? E qual é a subclasse que você vai usar? Então você não vai conseguir upar sua mag. Você tem que conseguir responder essas duas perguntas a si mesmo. Por quê? Porque é bem simples. Se você joga, por exemplo, de Hunter, é óbvio que você vai upar o Miri pra aumentar o ataque dele. Entretanto, se você estiver usando o Bouncer como subclasse, se torna mais vantajoso você upar a dex. Então as coisas mudam dependendo da sua subclasse e da classe que você está usando. E eu vou mostrar isso agora em prática, abrindo o Simulator do PSO. Então, bora lá. Por que eu estou falando que as coisas mudam dependendo da sua classe? Porque se você pegar as classes do Braver pra direita, né? Tu tá vendo uma lista de classes aqui. Do Braver pra direita, na árvore de habilidade eles possuem algo que modifica a mag. Então o Braver, por exemplo, ele adiciona 100% de S ataque, né? De Strike ataque, de melee ataque. E ele também adiciona 100% de range de ataque baseado na dex que você tem na sua mag. Então se você fez uma mag full dex e tiver o Braver como subclasse, você pode ter acesso a essa passiva aqui. E os 200 pontos da sua dex vão se converter também em 200 pontos de S ataque e 200 pontos de R ataque. Foi por isso que eu falei que se a sua subclasse for Braver, no Hunter, é mais vantagem você ter uma mag de dex. Agora se você tá jogando de Hunter e Fighter, por exemplo, você vai olhar na árvore de habilidade e o Fighter, ele não possui uma passiva que converta os pontos da sua mag, entende? Então por um Fighter não possuir, você pode usar uma mag focada em ataque. Se você estiver jogando de Hunter e Fighter, eu não sei por que você faria essa build, não sei se é uma build eficiente, não sou de jogar de melee, mas estou usando como exemplo, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Então, por exemplo, se você pretende no futuro jogar de Phantom, o Phantom, ele possui uma passiva que ele pega 100% de toda a dex que você tem na sua mag e ele converte em S ataque, R ataque e T ataque. Ou seja, se você tiver uma mag full dex, você vai ter full dano em todos os tipos de dano no Phantom. Entretanto, o Hero não funciona dessa forma. Se você tá pretendendo jogar de Hero quando saiu o episódio 5, o Hero, a mag deles é diferente. A mag do Hero, ele pega 100% da sua mag, dos atributos da sua mag, que estão no seu ataque e iguala pros seus outros ataques. Então se você tá com uma mag full dex, essa mag não vai funcionar no Hero, porque o Hero você precisa ter uma mag que seja full ataque. É... O mesmo vale pro Etoli. O Etoli, ele converte o seu ataque e ele iguala. Então na prática, a mag que funciona pro Hero funciona pro Etoli também, só não funciona pro Phantom, né? Entretanto, a mag do Phantom funciona no Bouncer e também funciona no Braver. Então, em resumo, por exemplo, vamos supor que você tá jogando de Ranzer e a sua subclasse é Phantom. Por mais que o Ranzer precise de R ataque, né? De ataque Ranzed. Se você tiver a subclasse Phantom no Ranzer, você consegue pegar a dex da sua mag e converter em R ataque. O Phantom, ele acaba sendo uma classe que de subclasse, ele é o pau pra toda a obra, né? Você coloca 200 pontos em dex e você tem 200 pontos em tudo. Mas, enfim, é por isso que você precisa responder essas duas perguntas. Qual o atributo que a minha classe usa e qual é a subclasse que eu tô usando, beleza? Porque dependendo da sua subclasse, uma mag de dex vai valer mais a pena pra você do que uma mag específica. Porém, pode ser também que não valha a pena. Eu vou usar um exemplo do que eu tô fazendo com a minha mag. Eu tenho duas mags, na verdade, eu tenho uma mag de dex e uma mag de técnica. Mas a minha mag principal é a mag de técnica. E eu upei técnica nela, por quê? Porque eu sou uma pessoa que joga com classes techniques. Então, assim, por mais que a minha classe principal seja o Phantom, eu não tenho interesse em jogar com a katana e nem com o rifle. Meu interesse em jogar é com o cajado no Phantom. Então eu upei ele full tech, porque eu posso usar essa mag no Phantom. Ah, mas a mag do Phantom não tem que ser dex? Não necessariamente. Entende? A primeira pergunta que eu te fiz é qual é o atributo que a sua classe usa. Como eu só irei jogar de cajado no Phantom, então não tem problema nenhum eu upar a tech até o level 200. Mesmo sabendo que eu não vou ter esse bônus na katana e no rifle, eu não vou usar a katana e o rifle. Então é indiferente pra mim. Então, assim, quando você pergunta qual é a melhor mag pro Phantom, muita gente vai falar é a dex. Por quê? Porque na árvore de habilidade ele tem esse conversor que pega todos os atributos da dex e converte pras outras habilidades. Entretanto, tem um lado ruim. Se você fizer uma mag full dex e você não tiver condição de comprar uma segunda mag, porque pra ter mais de uma mag você precisa gastar dinheiro da vida real no jogo, eu acho que são 3 dólares, ou seja, você vai gastar aí uns 15 reais pra poder ter uma outra mag. Se você não tiver condição de ter uma segunda mag e você ter uma mag full dex, você não vai conseguir jogar de forma efetiva com o Hero ou com o Etoile, porque eles não vão tirar proveito dessa mag. Por isso que eu upei full tech na minha mag principal. Por quê? Porque por mais que eu esteja contra a minha árvore de habilidade, quando eu trocar minha classe pro Hero ou pro Etoile, eu vou me beneficiar dos buffs do Hero e do Etoile, e tanto no Hero quanto no Etoile eu vou poder usar todas as classes. Todas as armas, na verdade. Então a mag era assim, você vai upar baseado no que você vai jogar, mas você tem que ter em mente o que você pretende jogar. Se você pretende jogar de melee e ao mesmo tempo você pretende jogar de ranged, então você vai usar qual classe como sub? O Phantom? O Braver? Porque esses têm a possibilidade de aumentar o dano da mag pros dois lados, entende? Agora se você vai jogar puramente de technique, como eu vou jogar, por exemplo, você pode usar full deck? Você pode, porque o Phantom, sem dúvida, é o melhor mago do jogo. Entretanto, você fazendo um full deck, você não vai se beneficiar dessa mag quando você estiver jogando de force ou tec, entende? Então assim, você pode seguir o conselho do Ah, pra tal classe a melhor mag é tal mag. Entretanto, se você parar pra pensar um pouco, você consegue fazer uma mag que seja mais eficiente pra você, como eu fiz essa mag pra mim. Embora a deck seja o ideal pra Phantom, uma mag full tech pra mim é mais ideal, né? Não é o mais ideal pra Phantom, mas é o mais ideal pra mim. Porque eu não uso a Katana e nem o Rift. E quando eu uso, eu uso pra momentos específicos que equivalem a menos de 5% do meu tempo jogando com a classe. Então, agora, se você tá jogando de Braver ou de Bouncer, qual é a classe que você vai jogar no futuro? Você vai continuar de Phantom? Você vai ir pro Phantom? Ou você vai ficar no Hero? Se você vai pro Hero e você tá jogando de Braver, o Braver você tem a opção de jogar de Katana e também tem a opção de jogar de Arco, né? Um usa S-Atac, né? Melee Atac, e o outro usa Ranger de Atac. E você pretende jogar de Hero. Então, você vai ter que escolher um desses atributos e upar um desses atributos pra poder ser equivalente ao Hero. Então, por exemplo, se você tá jogando de Katana, você vai upar S-Atac no Bouncer, no Braver, mesmo que a mag do Braver converta a Dex pro S-Atac. Por quê? Porque se sua intenção é jogar de Hero, o que adianta você ter uma Dex se essa Dex não vai beneficiar o Hero? Entende? Então, se você joga de Braver, pensa nisso. É Hero que você pretende jogar? É Ettore que você pretende jogar? Então, você não vai ter uma mag de Dex. Porque não vai beneficiar ele. E o Hero, o Phantom, o Ettore não pode ter subclasse, né? Então, eles podem ser utilizados como subclasse, mas eles não podem ter subclasse. Então, é isso que você tem que se perguntar. Quando você perguntar pras pessoas na internet, ah, qual é a melhor mag pra Braver? Ah, a melhor mag pra Braver é Dex Territ. Mas você vai jogar de Braver no futuro? Ou você vai mudar pro Hero? Se você mudar pro Hero, você vai ter desperdiçado a sua mag. Você vai ter jogado a sua mag fora. Se você mudar pra Phantom, então tudo bem. Você fez bem em investir em Dex Territ. Então, assim, eu sinto muito. Não tem como simplesmente chegar pra você e passar uma fórmula. Porque se eu fizer isso pra você, eu estaria meio que sendo hipócrita, talvez. Porque eu não acredito nessa de fórmula de tal mag é a melhor pra tal classe. Depende do que você usa. Se você joga de Braver e Katana e você não usa o arco nunca na sua vida, o que você precisa é de S-Atac. Não importa se vai vir da sua mag Dex ou se vai vir da sua mag Full Atac. O que você precisa é de Miri Atac, entende? A minha intenção aqui é simplesmente desconstruir esse pensamento da comunidade de que, ah, não, pra tal classe a melhor é tal coisa. Sendo que a maioria dos jogadores só vai ter a oportunidade de investir em uma mag, né? Se você tem a oportunidade de investir em várias mag, então foda-se. Você não tem nem por que quebrar a cabeça. Faz uma mag de cada. Agora, se você não tem essa oportunidade, você vai querer quebrar um pouco a sua cabeça pra você não se arrepender de investir seus atributos de uma mag errada. E se você se arrepender no futuro também, você pode restaurar sua mag. E como que você faz isso? Vamos avançar no top, porque a gente já tá há muito tempo nisso aqui. Se você vem aqui no NPC de X-Cube, você pode trocar 5 X-Cube por um mag Level Reduction. Então, você pode abaixar 1 ponto por 5 X-Cube. Porém, você só pode fazer isso em mags que são Level 101 pra cima. Então, assim, você vai ter que upar sua mag e você viu que você fez cagada. No futuro, você pode tirar essa cagada. Mas tem como você restaurar. O problema é que se você botar 200 pontos no lugar errado, você vai gastar 1.000 X-Cubes, né? 1.000 X-Cubes é coisa pra cacete, né? Então, tipo, pode ser que isso valha a pena, pode ser que não valha. Mas tem como corrisir a cagada no futuro. Antigamente, no JP, não existia isso. Então, era ou comprar uma mag ou não comprava. Mas agora existe isso. Porém, ainda assim, é trabalhoso. Eu me cansei. Eu me cansei de falar sobre isso. Mas ainda tem mais coisa pra falar. Quando você chegar no nível 30, você vai liberar essa habilidade especial aqui da mag. E eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas. Porém, eu vou falar pra você que você pode trocar essa habilidade especial comprando por X-Cubes também. Então, no caso, essas PB aqui são as habilidades especiais. Custam 8 X-Cubes. E no momento aqui eu usei o que eu acho mais eficiente é a Julius Nifita. Porque a Julius Nifita, ela cria um buraco branco, né? É tipo um buraco negro, só que branco. Que suga todos os inimigos pra dentro e você consegue matar eles em área, né? Isso no futuro vai ser bem útil. Quando você estiver fazendo Angelus, por exemplo. Você vai poder usar essa habilidade aí pra poder juntar todos os inimigos e matar eles de forma mais rápida. O que faz você ganhar mais pontos e ir mais longe na missão e farmar mais em menos tempo. E uma outra coisa que você vai querer prestar atenção também. É quando ela chegar no nível 200. Porque ela vai ganhar um ataque especial aqui, que é o SP. A gente tava falando do PB. Agora a gente tá falando do SP. E o SP tem dois ataques especiais que você vai querer ter. Um é o Ranged. E o outro é o Dimili. Você vai escolher um desses dois. Você também consegue trocar por X-Cubes esse SP. E é um pouquinho mais caro. Custa 50 X-Cubes. O Mili, ele é bom porque o Mili vai ficar fazendo vários slashes em volta de você. Você já deve ter visto pessoas andando por aí com vários... É tipo aquela habilidade do Braver, né? Que ele dá um dash e depois ele faz vários cortes. Só que a diferença é que é azul, né? Fica vários slashes em volta de você. E essa habilidade, o que ela faz? Cada slash daqui ele recupera um de seu PP. E ele também aumenta um pouquinho o seu dano. E se você acertar todos os hits no inimigo. Ou seja, se você ficar perto do inimigo e acertar todos os hits. Você recupera em 10% do seu dano durante um tempo. Então ele é útil por causa disso. Ele é um buff de dano que aumenta o seu dano. Porém, se você joga de ranged. Se você joga distante do inimigo. Usa technique longe do inimigo. É meio complicado porque nem sempre esses hits vão acertar. Porque nem sempre você vai estar perto do boss, né? Então você vai acabar não recuperando o teu PP. E não vai ganhar esse buff de ataque. Nesse caso, vale a pena você usar o Rapid Fire. Esse SP do Rapid Fire. Porque é como se fosse uma rasada de tiro. E quando a sua mega ativa isso. Ela recupera aí 90 do seu PP. Então essa é o que eu uso. Porque eu uso technique. Eu sou force. Então eu fico longe dos bosses. Eu tento ficar longe dos bosses. Pra minha própria segurança. Porque se eu tomar uma porrada eu morro. Então o Rapid Fire pra mim acaba sendo mais útil. O dano não é alto. Mas recupera meu PP. Então acaba sendo bem mais útil usar o Rapid Fire. Então no level 30 você libera a habilidade especial dele. Que é o que você sumou na sua mag. No level 200 você libera o SP. Que é uma habilidade que ela vai usar de vez em quando. E você também tem o Trigger Axon. O Trigger Axon são habilidades que ela pode utilizar em qualquer momento do jogo. A única condição é que ela esteja com a barra de energia cheia. Se a sua mag estiver com a barra de energia zerada. Ela não vai usar o Auto Axon e nem o Trigger Axon. Agora se você estiver com a energia cheia. Você consegue usar o Auto Axon e o Trigger Axon. E o Trigger Axon ele meio que depende de uma... De um gatilho pra que ele aconteça. Não é à toa que o nome é Trigger. Ele precisa de um gatilho. Por exemplo, aqui eu estou usando o HP Recobre A. E esse gatilho, o HP Recobre A. É que toda vez que o meu HP abaixar uma certa quantidade. Existe uma chance de 50% dele me curar. Eu acho que é abaixo de 80%, 50% de chance de me curar. Não sei, eu tenho que ver na Wiki agora pra ter certeza. Mas toda vez que eu tomo a dama existe uma chance da Mag me curar. E eu tenho 5 desse HP Recobre A. Por quê? Porque se o primeiro falhar, ele vai tentar o segundo. Se o segundo falhar, ele vai tentar o terceiro. Se o terceiro falhar, ele vai tentar o quarto. Então, assim, é caro-coroa, né? É 50% de chance de funcionar. Se não funcionar, ele vai tentar o próximo. Então, são 5 tentativas de 50% de chance de funcionar. Então, é bem provável que vá funcionar. Entende? É bem provável que a Mag vá me curar quando eu tomar um dano. Então, isso pode evitar que você morra. Porque pode ser que essa cura da Mag seja o suficiente pra você tomar uma outra porrada e não morrer na segunda porrada, né? Esse Trigger Axon é o que a maioria das pessoas usam. Porque é o mais eficiente. E é o que eu recomendo você usar também. Como eu falei, esse vídeo eu vou tentar focar nas coisas que são meta. Se você quiser brincar um pouco com a build da Mag, aí você dá uma pesquisada sobre. E outra coisa que você pode fazer, que seria muito útil também na sua Mag, é aumentar a quantidade de Trigger Axon que ela possui. No caso, você tá vendo que eu tenho 5 Trigger Axon, mas essa Mag aqui não é a minha Mag principal. A minha Mag principal possui 8 Trigger Axon. Então, eu tenho 3 Trigger Axon a mais. O que aumenta ainda mais a chance dela me curar quando eu tomar uma porrada. Quando eu tomar um hit, quando eu perder HP. Então, como que você consegue aumentar a Trigger Axon? Por um item que vende no cash, mas você consegue comprar ele na loja. E esse item é um Mag Support Extension. Então, é esse item aí, o Mag Support Extension. Kit. Nome grande que só o cacete, puta que me pariu. Você pode ver que tá sendo vendido por um KK e 700. Tem dias que ele vende a 700k. Esse item, assim, é bom você comprar quando estiver tendo o banner de devices, né? Às vezes... Deixa eu ver se tá tendo esse banner nesse momento. No momento, não tá tendo esse banner, né? Que é esse banner aqui, o Support Items Pack. Mas quando tá tendo esse banner, normalmente esse item cai de preço, né? Enquanto tava esse banner ativo, esse item tava custando 700, 800k. Agora que o banner não tá mais ativo, o item subiu pra 1.700k, né? Pra um KK e 700. Então, assim, se você tiver um KK e 700 pra pagar, você paga. Se você não tiver, você espera esse banner abaixar de preço. Lembrando que você vai precisar de 3 pra poder colocar o máximo de Trigger Axon. Então, no final das contas, o que você precisa fazer é botar 200 de ataque numa habilidade que seja útil pra você. Pensando na sua classe que você usa agora. Mas pensando principalmente na classe que você vai usar no futuro. Responda as duas perguntas pra si mesmo. Qual é o atributo que minha classe usa pra dar dano? Qual é a subclasse que eu uso, né? Se a árvore de habilidade dela possui algum benefício pra mim. Se não possuir, beleza. Coloque um SP que seja ou Rapid Fire ou Dance. E coloque o Trigger Axon, que é o HP Recovery A. E de preferência, estenda pra 8 Trigger Axons. Dessa forma, você tem mais chances de se curar toda vez que você tomar dano. E aí, você vai ter uma mag que é uma mag perfeita, que não vai ter mais estresse. E aí, a única coisa que você vai ter que se preocupar é desalimentar ela pra poder alincer a energia e usar os axons dela. Cansei, cansei, cansei. Tô cansado, tô sem voz, preciso de um copo d'água. Então, eu vejo você na próxima. Valeu, falou e... Weime. 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 Weime.